Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar sobre um novo recurso do YouTube super legal. Isso para o aplicativo móvel do serviço. É o seguinte gente, o YouTube ganhou um recurso que permite você conversar através do aplicativo móvel, ou seja, um chat. Isso mesmo, você pode compartilhar vídeos diretamente para os seus amigos no YouTube. E a ideia é ter um serviço de compartilhamento de vídeos nativo. Mas não fica só por aí, então presta atenção nesse vídeo. Então gente, enquanto eu vou conversando, eu vou passando algumas imagens aqui do lado do novo serviço de Messenger do YouTube. Ou o YouTube Messenger. Na prática, além de enviar vídeos, o serviço permite também que você converse, por exemplo, com seus amigos em uma janela de chat. Ou seja, ao enviar uma mensagem, os seus amigos podem responder em texto ou enviando um outro vídeo para você. Vai ficar super divertido. Gente, sério, ficou demais. Tem ainda um botão em forma de coração onde você pode curtir a publicação das pessoas que te enviaram. Você pode criar um grupo e mandar um vídeo específico para um grupo de amigos. Você pode apagar o chat ou deletar o grupo que você criou. E gente, clicando nesse botãozinho de compartilhar que vai aparecer aí no aplicativo móvel do YouTube, você também vai ver uma aba chamada Contatos. E esses contatos são apresentados para você baseados em sua interação, por exemplo, no chat, no Gmail, no Hangouts, por exemplo, ou em outros serviços da Google. Há também os contatos sugeridos que você pode convidar. Então, eu pensei o seguinte, os comentários mais criativos, além daqueles, claro, que compartilharem mais esse vídeo, eu vou convidar para usar o novo serviço do YouTube Messenger. Ou seja, eu posso convidar você. Então, assim que você abrir o app móvel do YouTube, você vai ver aqui, olha, um botão de compartilhar. Basta você clicar aqui, selecionar um vídeo, enviar para os seus amigos e iniciar uma conversa. Ou seja, um chat dentro do YouTube com seus amigos. Mais um motivo para você continuar assistindo os vídeos no YouTube. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da novidade, que vocês possam participar, claro. Deixe o seu comentário aqui embaixo, fala para mim o que você achou dessa novidade, porque os comentários mais criativos podem receber um convite. Além, claro, de quem mais compartilhar esse vídeo com a hashtag YouTube Canal JMS. Compartilha aí, olha, usando essa hashtag em seus comentários, do jeito que vocês estão vendo aqui na tela. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa novidade, que ficou muito legal. E em breve vai chegar para todo mundo que usa o YouTube. Enquanto isso, só vai rolar por convite. Então, fica ligado. E o serviço, gente, assim como outros da Google, funciona através de convites. Ou seja, nesse início, quem recebe o convite pode convidar outras pessoas. Ou seja, se você for convidado, você também pode convidar os seus amigos. Pelo menos alguns deles, né? Já que o número é limitado. E a gente se vê, então, amanhã no próximo vídeo. Agora, não esquece, se você gostou do vídeo, clica no gostei e compartilha, olha, aqui embaixo com todo mundo. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal, porque tem vídeos de tecnologia todos os dias por aqui. E a gente se vê, então, amanhã no próximo vídeo. Até logo, então. Um grande abraço, super beijo e tchau.